E aí players, trazendo AG Elite Squad. Deixa aquele like e se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias. E vamos jogar. Nossa cara, ele parece um maluquinho de Splinter Cell, velho. Tom Clances. Parece que é um jogo de tiro de estratégia. O drone de comandos está ligado, os ataques aéreos naqueles soldados. Vamos usar no que está agachado aí. Acertou dois, se eu soubesse que tinha uma área... Se eu soubesse ter usado mais no meio. Escolha um alvo. Vou escolher esse que está morto. Não, tem que sair em mim mesmo isso. O escudo. O escudo está acabando. Chegou o reforço. Já era a hora, né? Vamos agora... Vamos usar aqui que talvez... Não, acertou dois de qualquer jeito. Nossa, ela está quase morrendo, mano. Beleza, ganhamos. Ganhamos com os três vivos. Elite Squad, ativar... Mega, atirador, controlador... Continuar... Estamos aí no loading. Vamos lá, jogão. Vamos lá, jogão. Viajei, mano. Não é loading, não. Tinha que apertar no negócio ali. Destacar... Ready to battle. Carregando... Vou pular isso aqui. Vamos direto para a ação. Quando a barra de carga de habilidade de um soldado estiver cheiro, usará sua habilidade exclusiva. Montanha, provoca inimigos e reduz dano. Deve ser o cara do escudo. Alex, recupera a saúde. Mega, causa dano de habilidade com sua torreta portátil. Então aquele outro cara que está agachado lá cura, né? Vou colocar um escudo aqui. Só que os outros ali eu meio que não tenho controle, né? Pelo que eu tô vendo. Eles usam quando eles quiserem. Chegou mais caras. Chefe. Virgil. Drone ADS. A habilidade ativa. Vamos usar aqui que talvez acerta 3. Beleza. Ah, ele vai lá perto para curar. Agora eu entendi. Os caras sofocam ela que usa o drone, mano. Aí é foda. Ela tá viva ainda. Uh, escudo bem na hora, hein? Olha que tamo ganhando. Esse chafal aí. Boom. Beleza, coroela no último segundo lá, o cara. O cara. Prazer. Obrigado.